Que swing é esse? É com a roupa efeito! Vai doidão, é show! Ele é o Sinês, o mural de Nova Canaã, Bahia A balada tem de tudo Veja, veja no escuro Um gatinho provocante que me conquistou Vim chapinha no cabelo Todo mundo vai me olhar Tô apavorando tudo na balada Tudo pode acontecer Não fica tempo e vem pra cá Vem curtir minha balada Não tem hora pra acabar Se eu te vejo é pão Se eu te abraço é pão Na balada é pão, 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 pão Se eu te vejo é pão Se eu te abraço é pão Na balada é pão, 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 pão Na balada tem de tudo, beija, beija no escuro Um gatinho provocante que me conquistou E chapinha no cabelo, todo mundo vai me olhar Tô apavorando tudo na balada Tudo pode acontecer, não tem teu tempo e vem pra cá Vem curtir minha balada, não tem hora pra acabar Se eu te beijo e pão, se eu te abraço e pão Na balada é bom, 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 bom Se eu te beijo e pão, se eu te abraço e pão Na balada é bom, 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 bom Tudo pode acontecer, não tem teu tempo e vem pra cá Vem curtir minha balada, não tem hora pra acabar Se eu te beijo e pão, se eu te abraço e pão Na balada é bom, 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 bom E aí 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 E aí